Boa noite, tio Chico, sou Lascado. E aí, lindão? Meu nome é Anderson, sou aqui do Recife, Pernambuco. Tio Chico, eu queria perguntar ao senhor, tio Chico, referente a essas seguradoras que não são seguradoras, que são cooperativas. E tem um preço até acessível, né? Tem umas que instala até rastreadores e tal. O que é o que o senhor tem a dizer sobre essas cooperativas? Que tem rastreador, não sei o quê. Inclusive, tem até esses rastreadores que vendem no Mercado Livre. O senhor acha que esses negócios funcionam mesmo, Chico? Uns dizem que prejudica a bateria elétrica da moto, e cada um que diga uma coisa, o senhor quer um cara que tem uma experiência mais técnica sobre o assunto. Dê sua opinião aí, pra nos ajudar. Beijo, boa noite, Chico, seu Lascado. Um beijo, Anderson. Eu não coloco rastreador nas minhas motos. Minhas motos não têm rastreador. Eu não coloco. Se alguma operadora de seguro disse assim, vai ter que colocar rastreador, eu não faço. Por quê? Eu gastei muito dinheiro nas minhas motos. Ou foram compradas, ou foram negociadas por um preço muito caro. E eu não vou deixar que nenhuma empresa corte a fiação elétrica da minha moto, o chicote elétrico da minha moto. E infelizmente, pra instalar esses rastreadores, o cara vai lá e corta. Principalmente um fio que vai direto na bomba de gasolina, na bomba de combustível. Pra cortar. Pra que mande o sinal e corte o combustível. E os caras vão lá e cortam. Pô, corta, pega a fita isolante e bota ali. Acabou, cara. E aí, sabe o que acontece? Quanto mais cara a moto, mais tecnológica, mais BO dá. Porque esse fio cortado, ele vai gerar alguma intermitência no futuro. E aí vai gerar algum problema lá na rede CAN, ou na central. Vai dizer, tá dando problema. E aí, fi, você vai ter que comprar todo o chicote elétrico. E aí, vamos falar de moto de baixa cilindrada? A mesma coisa. Independente se a moto custa 100 mil, se a moto custa 15. O cara vai lá e corta o chicote elétrico da sua moto pra botar o rastreador. Tô fora, cara. É a minha opinião. Então, se você quer, Anderson, uma corretora que vai te orientar a melhor seguradora, BNP Seguros. Tá aqui na descrição. E eu tô dizendo pra todos vocês, todos os meus inscritos, tem desconto, galera. Todos vocês. Tá na descrição dessa live, de todos os vídeos do canal. BNP Seguros. Vai aqui na descrição. É patrocinador há anos do meu canal. Anos. Todas as minhas motos. 100%. 100%. Elas são asseguradas. Tem seguro da BNP. A BNP é uma corretora. E ela faz seguro de todas as minhas motos. Nenhuma das minhas motos tem rastreador. Tá? Não é cooperativa. Não é cooperativa. É seguradora mesmo. A corretora, ela vai lá e me mostra. Chico, ó. A Chiquinha, ela tá numa seguradora. A Himalaya, a Himalaya tá em outra, a outra tá em outra, a outra tá em outra. Então, assim. Eles tomam cuidado de fazer a carteira, a minha carteira, como eu tenho algumas motos. Então, eles tomam conta da minha carteira de seguros. E eu não me preocupo nem na hora de renovar. Eles veem qual a melhor seguradora que vai me oferecer o menor seguro pra eu não ficar pagando, aumentando o preço. Então, eles conseguem melhorar o meu seguro sem diminuir o que eu tenho de benefício. Por exemplo, as motos que eu viajo, a BNP, ela conseguiu seguro, baixando o preço, tá? Todo ano, eles conseguem baixar o preço do seguro. Primeiro, porque eu não uso. E segundo, porque eles conseguem negociar. E aí, eles baixam o preço e conseguem o mesmo benefício. Todas as minhas motos estão com guincho ilimitado, porque eu viajo. Então, se quebrar, não tem esse negócio de, ah, só pode guincho de 400 quilômetros ou 200 quilômetros. É guincho ilimitado. Todas as minhas motos têm cobertura pra terceiros. Ou seja, se eu bater no carro de alguém, danificar o carro de alguém, a moto de alguém, eu não pago nada. Nem aquele valor que você tem que pagar lá do sinistro, né? Eu esqueci o nome do valor. Nem isso eu pago, tá? Inclusive, vocês que fazem seguro pra terceiros, muita gente não sabe disso. Não paga nada. Você não paga. Então, você bateu na moto de alguém, danificou, bateu no carro de alguém, não tem problema. Mesmo que você tenha carro ou moto, bateu no carro de alguém, danificou o carro de alguém, você não vai pagar nada. Porque você tá lá contemplado no seu contrato de seguro. Então, seguro é melhor do que rastreador e cooperativa. Segurador é melhor do que cooperativa. E tem vários problemas. Na hora de você... Você paga barato, mas é o barato que sai caro. Porque na hora que dá o sinistro, que você precisar mesmo do dinheiro, às vezes você acaba não tendo. Tá? Às vezes. Tem cooperativa, e aí eu sei de cooperativas que dão certo, funcionam. Mas é a grande minoria, cara. A grande minoria são as cooperativas que são corretas. A grande maioria, infelizmente, não são. Então, eu não arrisco, cara. Eu não arrisco. Você pode pagar barato, cara. Barato sai caro. Então, eu só pago seguradora mesmo. Seguro sem rastreador. Esse negócio de rastreador pra mim não funciona. Infelizmente, em algumas cidades do Brasil, tipo Rio de Janeiro, capital, algumas seguradoras exigem também a instalação de rastreadores. Aí eu não vou me questionar. Eu não coloco nas minhas motos rastreador. Eu não coloco. Por isso que eu falei. Eles detonam o chicote elétrico da moto. Ah, mas fazem um trabalho bem feito. Eu não quero. Eu não quero porque eu sei que isso dá BO. É só você assistir o canal do Madeira Performance, do Rodrigo Fujihara, que é o Garra Motos Racing. Você vai ver um monte de BO que dá em moto mais antiga, ou moto que tem muita eletrônica, exatamente porque os caras botaram rastreador. Eles detonam a fiação da moto. Então, não caia nessa. Então, prefira seguro. Prefira seguro completo. Se você tem uma moto mais cara ou mais barata, não importa, cara. Se você bater em alguém, você vai ter seguro de terceiros. Você não vai pagar o sinistro lá. Você não precisa pagar. Se você tiver um problema com sua moto, deu PT, cara, você tá numa seguradora decente, que tá lá com todos os registros feitos, tá? Então, cara, não vai no inseguro. Vai no seguro, tá? Então, vai aqui na BNP. E a BNP, a corretora, tem que ter corretora pra você contratar um seguro. Então, aqui no meu canal, a BNP é o meu patrocinador já há muitos anos, tá? E eu consigo desconto. Eles, na realidade, conseguem desconto pra todos vocês. O atendimento é no Brasil inteiro. Fala com os meninos, pode ser o Renan ou o Jonas. Tem um WhatsApp aqui na descrição. Pode mandar agora. Eles respondem no primeiro horário, horário comercial. E aí você pode fazer seguro do teu carro. Você pode fazer seguro da moto. Seguro de vida. Você que tá aí pensando, não tem experiência em moto, quer comprar logo uma moto de alta cilindrada e quer se matar, faz logo seguro de vida. Entendeu? Eles fazem seguro de tudo. E ainda, se você tiver com uma seguradora e quiser migrar, eles dão desconto também. Eles conseguem desconto se você estiver migrando de uma seguradora pra outra. Então, assim, só a vantagem que eu consegui pra vocês que querem fazer seguro pra moto. Ah, tio Chico, mas eu sou motoboy e eu não tenho dinheiro. Pô, tem o da Suhai. Tem o seguro da Suhai, que é o mais barato que tem. E dá pra todo mundo. Então vai lá, fala, bate o papo com os caras da BNP que vocês vão ver que vai ter jogo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.